Você vai se surpreender com todos os benefícios da sálvia. Confira a seguir 7 benefícios da sálvia. 1. Ação antisséptica. Pessoas que sofrem com cicatrização devem usar compressas de água com sálvia para obter a regeneração da pele. A erva é importante porque ajuda a cicatrizar de forma rápida o ferimento, eliminando problemas como bactérias no local. 2. Depressão. Para tentar amenizar os problemas desta doença, basta consumir chá de sálvia, já que ajudará a reduzir os sintomas da doença. 3. Perda de peso. A erva tem efeito diurético que auxilia na eliminação de líquidos. Assim, não ocorre a retenção de água no organismo, já que a sálvia é antioxidante e estimulante, fazendo com que o metabolismo queime calorias. 4. Menopausa. Óleo de sálvia pode ajudar a reduzir a sudorese noturna, por exemplo, que é um dos principais problemas nas mulheres que têm menopausa. De acordo com pesquisas, o calor excessivo é controlado após 4 semanas de tratamento com sálvia. Algumas pessoas consomem as cápsulas da erva, que também possuem um efeito excelente no organismo. 5. Tratamento de Alzheimer. Há alguns anos, as pessoas que usavam a sálvia para ajudar a melhorar a memória, passaram a utilizar a erva para auxiliar no tratamento de Alzheimer. A sálvia ajuda a otimizar o desempenho mental e a atenção das pessoas. 6. Colesterol. A sálvia ajuda a reduzir os níveis do colesterol ruim, conhecido como LDL. Com isso, ocorre a redução de gordura no sangue. 7. Cabelos. Homens que desejam prevenir problemas com a calvície devem consumir sálvia, pois a erva contém uma substância que ajuda a controlar o problema. Geralmente, os homens aplicam a sálvia diretamente no couro cabeludo para obter resultados. A sálvia ajuda ainda no crescimento dos fios, deixando os cabelos livres de caspas. Outros benefícios da erva. Ajuda a melhorar o sistema cardiovascular. Auxilia no tratamento da pele. Recomendada para tratamento de indigestão. Controle da diabetes. Melhora a asma. Aprenda a preparar chá de sálvia. Você vai precisar de 3 ou 4 colheres de folhas de sálvia, 1 xícara 150 ml de água, 1 xícara 150 ml de chá de água. Em seguida, faça uma infusão com as folhas da erva logo após a água levantar fervura. Logo depois, deixe o recipiente tampado por algum tempo. Tome até 3 xícaras ao longo do dia. Mulheres grávidas e que estão amamentando não devem ingerir a bebida. Se você gostou do vídeo, deixe sua opinião no comentário, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho